O Division pode entrar na ponta dele, facilmente vai descobrir, né, que ele não tem as coisas pagas, né, se ele quiser ele pega. São três etapas desse Division. Pra que que cê tem que comentar de hack? Bora, bravo. Ah, Hit ali, ela passou, mano. Vambora, vambora, sem pressa. Suave. De hack ele se empolga. Suave. Suave. Ah, o braço, toda partida, tem um hack na partida. É hack, é hack, filha da puta. Esse aqui, ele me matou, é hack, filha da puta. Esperança boa, já fala o hack. Olha lá, o Artronic tem o hack pra caralho, lá tem. Nossa, lá é lutado. Não é? Sabe o que ainda dilui no grupo? Acredito que no Core Mobile deve ter hack, mas no Core Mobile tem muito pouco. Não, o Core Mobile tem também, só que a diferença é o seguinte, é diluído. Porque são 650 milhões de jogador, velho. Então eles diluem bem os hacks. Deve ser mobile também, no Core Mobile, o cara vai ter que se prestar pra arranjar alguém que faça. O PC, o cara mesmo faz. Só deu um vídeo. Ah, não, mas os que dá ban, os que não dá ban, não é eles que fazem, não. Tem que baixar no celular, a maior função. Tem que passar uma máquina aqui, se eu quiser. Aham, nem o bot apareceu aí Tempo da adrenalina, colete 13 que é top na plataforma É Ah, que lara de pedaço Cara que é louco O cara é tão safe, que nem boot, nem boot aparece Também, cara, esse tardão, pô Mas sim que é bom, deixa os caras se matar, velho Aí os caras tem tudo maquinado já, kinético e tudo e tamo como? Sem pala de cadarmo Mas maquinado ou fodido, né? Aí os caras tem que chegar lá, os caras já errou cinco blocos Entrei no helico Aí Mas só tá pegando os moldes que eu quero agora Tá feliz agora? Não Ah, porque é ruim mas você fica mudando, trocando na hora da treta Esse é o primeiro dia que atualizou eu mudei, velho Bem fácil Tchau Minha granada aí tava em dia Tchau 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 Daqui Tchau Também Só pega os modos certo agora Todos por ele fugiu para cá hein então a direita que minha correu de novo desse cara velho em cima do pano ali pegou tá em cima aqui na que pega o loot dele não acho que ele caiu aqui dentro caiu pegado da montanha ali dá para cá tá de olden e o cara tá de olden e a cá velho jogou ele fora e não era eu que tava pilotando quem faz isso é tu né Bravo eu jogo ele fora eu entrego ele presente para os caras eu tenho que tirar mais um ainda eu tenho que tirar a mira rápida do ele falou ele tava quebrado tava quebrado aí eu fui assistir o vídeo o helicóptero 70% ele colocou na torre a parte de cima sobe mais o helicóptero eu tô vendo aqui tentar tirar daqui o que é que leva o indivíduo ela tá com a matéria naquele pico subiu de volta desceu de volta o e aí o e aí a o o dá não dá na volta um minuto dá sim porque nós o lagado tá de médico eu acho que dá vocês querem esperar um minuto aqui 34 segundos já nossa mas como passou rápido esse um minuto um minuto agora tá 25 segundos quando eu olhei tava um minuto até eu falar e o áudio pra vocês passaram cinco segundos já é mas eu olhei que tava com 20 segundos já caiu um monte de drops já mano não sei se vocês ficam desesperados assim velho o jogo é quem sobrevive no final não é quem mata mais você é um minuto eu gosto é de piseira das tretas eu gosto de escrita o miner na tela o winner o temos aqui no gosto de matar eu gosto de matar também Mas entre o matar e escrito Winner, eu adoro ver escrito Winner! Marca aqui no drop aí, mas pode ser. Fica difícil de enxergar. O airdrop está chegando. Onde é esse drop? Aqui! Embaixo aqui. Marca! Cai uma granada aqui inclusive. Olha os caras focando aí. Aqui em 150. Peguei os inimigos. O inimigo está chegando. O inimigo está chegando. O outro cabe aí. Passou, reto. Vazado. Vigarista. 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 O detalhe está acabando. Ae, agora está do jeito que eu gosto. Só preciso tirar um negocinho e já coloco o outro no lugar. Não vai se agora. Não vai se memória nem me conheIDS. Muito financeiro dentro do time. Vamos lá aqui. Yes! Tárendo. Desenvolvido. 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 Lua derrubador. Tomou um tiro na orelha agora. Desenvolvido. Eu tenho que colocar lá no máximo seis. Falequinha preta, no máximo duas. Azul. Também dá pra ver isso daí, né? Dá. Mais em cima. Azul deixa quatro. Seis é muito pouco. Quer dizer, duas é muito pouco. Ah, duas tá bom. Seis pretinha, duas azul. É o que eu uso geralmente. Seis pretinha, duas azul e depois já sobe espaço pra outra. Isso aí é louco. Me empurrou e fiquei em câmera lenta, né? Sacanagem. Não, não. Tô descendo pro Dropix. Vai empurrar eu pra cima. Sai fora. E a garota do Dropix. Puxa. É. Puxa. 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 Prazer. Puxa. Eu posso morrer. Comando Seals. TG Mr. Flavio. Y jacaré, nuclear. Esses caras não aparecem. Não me enxame. Não parece nem direção de tiro. Oro do Revolver. Oro do Revolver. Se inscreva no canal. Emanro. Se inscreva no canal. Oro do Revolver. Aqui ó, aqui em cima É, que é da árvore Como é que esse maluco corre tão rápido? Aqui ó Lá embaixo na rua também tem E aí Vamos na direção da rua Uhuhuhu John Wick! John Wick Curucu! Ah, legal, tá sacanagem Tá lá, cara, tá sacanagem Marechando mags Oh, cara Eu não vou me dar pra vocês virem aqui comigo Não tem ninguém aí Pronto, fui aí contigo. Feliz ontem. Tá louco. Fodei, dá 90 tiros no carro com a M3, uma gravada A2, e mata o caboclo. Parece que eu tinha derrubado, tipo, parecia que ele desceu do carro e tomou só o dano da explosão. Nem sei, mas eu já tinha dado um monte no carro antes de entrar no carro ainda. Olha lá, pegou já a placa azul de novo, ó, fumaça a mais. Se bobear, é só bot. Ah, é. Aí, a canta. E aí, tem possui um play, só pra mim que é dois squads só. Pegou mais squads. Pegou uns, três, quatro, eu acho. A canta caiu no safe das squads acima. Teve uns que morreu lá em cima do lado do mapa. A gente deu ruim que a gente pegou lado errado, o bravo ficou mostrando. Se saltar tarde, já perde metade da partida. Eu vou jogar essa aqui de saideira, velho. Só pra carregar. Agora que vai começar a lotar de player, velho. Eu vou carregar, depois eu jogo quando eu virar o Demit. Seu airdrop está chegando. Tornal, o terminal é quase pronta. Só dois me deteus aqui de novo. Usar o bote. Se esconder e guardar eles. Então um bote vai matar o outro e o outro vai morrer de novo. A Ciccose está em prolabar. A Ciccose está em prolabada. A Ciccose está na parte de novo. Olha quantos tempos eu fico no ar aqui e se eu pulo daqui. Caralho! Winner! Saideira! 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 Saideira!